Para mim, por favor, Calil, continua o corpo lá, Calil e Cajazeiras. Boa tarde, Calil, de novo, Calil. Boa tarde, novamente, Eduardo, o corpo aí é Fazenda Grande 4. Estamos aqui na rua principal, próximo a Casinhas, a localidade conhecida como as Casinhas. E o corpo de um jovem de 21 anos de idade, identificado como Iago Lima dos Santos, que foi morto a tiros. Você vê aí, familiares. Essa imagem, ela é recuperada. Tivemos aí um problema com o controle aéreo, que nos pediu para que nos retirássemos do local. Mas estamos aí com essa imagem de um parente, um aparente do Iago, que passou mal quando soube da informação. O corpo está do outro lado, no outro passeio, em frente a uma casa verde. E aí você observa essa senhora que está sendo aí afagada por parentes, por amigos. E daqui a pouco nós vamos mostrar o Robson aí abrindo a imagem, aí à frente a viatura da terceira companhia independente de polícia militar. E o corpo está bem em frente aí a essa casa. E as pessoas chegando aí para muitos curiosos, na realidade, chegando para observar o local onde aconteceu esse crime. Ainda não há nenhuma informação da polícia com relação à motivação deste assassinato. E a gente está mostrando aí novamente a imagem de um aparente da vítima que está sofrendo aí por causa dessa morte. Esse pedaço de pano verde que você está vendo aí do lado esquerdo, em frente àquele grupo de pessoas, é o corpo do Iago, que foi morto com vários tiros. Ele chegou ainda a receber os primeiros atendimentos por parte da equipe do SAMU, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O corpo está aí neste local, aguardando a perícia, aguardando a remoção por parte do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. E hoje, sendo também, dentro do Bahia no Ar, mostramos uma outra situação em Cajazeiras 7, onde um homem de aproximadamente 19 anos de idade foi morto a tiros. Ou seja, a poucos metros acontece esse outro homicídio aí envolvendo esse rapaz, o Iago, de 21 anos, Zé. Ok, Calil, e atenção.